O nosso segundo pão é um pão muito interessante, é uma massa que ela se adequa a várias receitas, então é uma massa muito versátil, então é a massa base de salgados. Então nós vamos utilizar primeiro os líquidos, o líquido aqui é a água, a água morninha. Nunca a gente deve utilizar água acima de 40 graus Celsius, sempre até 40 graus. Como a gente vai trabalhar com fermento, a gente pode estar retardando o processo, pode estar até matando o nosso fermento. Depois aqui nós temos o óleo. Essa massa é extremamente macia. É tipo massa de coxinha? Você vai fazer assim ou não tem nada a ver? Olha, ela é uma boa opção para poder fazer massa de salgado, de pizza, de enroladinho, sabe? Ah, tá. Ela é excelente. Ah, é tipo massa de pão, não é massa de salgado? Isso, ela é uma massa bem macia. Tá. Aqui o fermento, a água e o óleo. Esse daqui é a farinha de trigo, tá? Também é rico em fibra e é importante, né? Importante, a gente já sabe que é muito importante a gente ter o consumo de fibra. Então tudo que a gente vai fazer, a gente deve colocar um grão, uma castanha, uma fibra. Sempre acostumar a ter esse hábito, né? Não só de comer as frutas, mas também de consumir esses cereais. Então misturamos aqui. Agora nós vamos dando o ponto com a nossa... Vou pegar uma colher... Com a nossa farinha. É sempre bom a gente acrescentar a farinha aos poucos, pra gente não perder a consistência do nosso pão, da nossa massa. E depois, se a gente coloca muita farinha, a gente vai ter que corrigir ela com líquido. E é muito mais difícil corrigir a farinha com líquido. Então é mais fácil a gente dar o ponto com a farinha. Então aqui a gente vai mexer. Eu gosto particularmente de fazer pão, assim, colocar a mão na massa, né? Colocar na bancada, trabalhar com a massa. É muito gostoso. É quase que uma... É uma... Uma terapia, né? Então a gente vai envolvendo essa massa. Eu tenho uma máquina em casa de fazer pães, uma máquina elétrica, mas assim, eu nunca usei. E eu... Eu prefiro colocar a mão na massa mesmo. Acho que é mais gostoso. Colocar a mão na massa. Aí quando vocês estiverem mexendo, o ideal é sempre trabalhar com uma tigela grande. E o legal é a gente colocar a farinha agora, nesse momento, aqui ao redor da massa. E aí a gente vai trabalhando a massa, envolvendo a farinha nela. Girando e envolvendo a farinha. É importante solvar bem a massa. E essa massa é muito macia mesmo. Então dá pra fazer tortas, torta assada, dá pra fazer pastel assado, pizza dá pra fazer. Eu não vou aguentar, vou colocar um pouquinho aqui a mão pra vocês verem, tá? Então a gente trabalha dessa forma. Joga a farinha aqui no fundo e vem trazendo de baixo pra cima. Olha como ela é macia. Aí, na bancada, sova mais um pouquinho. Não grudou na... Não grudou na... Não grudou na... Na pedra, no mármore. É sinal de que a massa está ótima. Tá vendo? Então assim, vocês podem fazer o pão de duas formas. Pelo método prático, que seria misturar todos os ingredientes, formar aquela bola bonita e já colocar dentro da forma. Ou então, se vocês tiverem tempo e também tiverem mais preocupados com o sabor e leveza do pão, vocês podem fazer pelo método indireto. Existem três fermentações. Então a primeira fermentação seria o fermento e a água, formação da esponja. Depois seria a bola homogênea, a massa inteira homogênea. E a terceira fermentação ocorreria nas formas. Então assim, o pão fica muito mais gostoso e mais macio. Então isso é interessante. Só que para fazer esse método indireto, ele é mais demorado. Então assim, tem os prós e tem os contras. Então a massa fica bem assim. Eu deixaria a massa crescendo assim, aí depois tiraria daí e colocaria na forma. Exatamente. Aí eu só... Você vai sopar de novo? Exatamente. Ela está cheia de ar, está vendo? Pode fazer com biga, com muda também. Pode também. Pode fazer. Então aqui o que eu faria? Já fermentou a segunda vez. Eu pegaria essa massa, sovaria novamente aqui e ia sair todo o ar dela. Depois eu coloco ela na forma. Aí você coloca daqui do jeito. Exatamente. E tem que deixar crescer de novo. Tem que deixar crescer de novo. Não pode colocar, pegar isso aqui, sovar e colocar na forma. Tem que esperar fermentar, crescer de novo. Para fazer a pizza, comprar uma... Exatamente. E aí, ah, fez um recheio gostoso em casa, faz essa massa, espera fermentar direitinho. Aí nesse ponto, a gente vai pegar a massa, tirar o ar. abrir ela, colocar o recheio e fechar. O formato que você quiser. Aí você não precisa fechar para crescer. Precisa crescer. Aí coloca na forma, já com o recheio. Aí a última fermentação já tem que estar dentro da forma para poder assar. Tá? Com o recheio. Tá?